E quem sabe se não for Jerusalém, vamos cantar Jerusalém aqui nessa noite, pra encerrar? Só quem vai morar em Jerusalém, cante comigo assim ó Eita glória, Deus pode sentir a presença do Senhor aqui nessa noite Porque a casa é do nosso Pai, vamos exaltar, vamos glorificar Ele Boca da Síndrome, Jerusalém! Jerusalém E aí, lá aí Essa vocês conhecem, hein? Jerusalém E o eterno lar Aonde vocês vão morar? Jerusalém E o eterno lar Existe lugar Muito além daqui Existe o rio Passa por ali O que tem mais lá? Arvorinho Já virei Sua glória e luz Iluminará Jerusalém, meu eterno lar Mais uma vez, vamos lá Jerusalém, lá irei morar Jerusalém É onde? Meu eterno Vai adorando aí O azul de ouro Não há nada igual Aleluia Os muros são de chastro E por um cristal É somente um sal Vamos lá Somente Habitar Lá verei Jesus Sua glória e luz Iluminará Vamos lá Então Cheiro Lá irei Cantar com alegria Cheiro Ele está aqui nessa noite, igreja Pra isso é uma boa Cheiro Lá irei morar Jerusalém Meu eterno Lá E as palmas Novo ao Senhor Deus abençoa Aleluia Jesus